E aí pessoal, beleza? Aqui é o Holloway, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos trazendo aqui o mais novo jogo de My Hero Academia para celulares. Se você quiser baixar o jogo, o link vai estar aí nos comentários fixados para vocês poderem ser redirecionados ao QoApp, se você ainda não tiver. Se você já tiver o QoApp, é só você entrar lá e vai estar bem na tua cara o jogo do My Hero Academia chinês. É, o jogo é chinês. O jogo é da mesma empresa que fez o jogo do One Punch Man para mobile, não aquele da Google Play, o que tem no QoApp, que é muito melhor. E também o tal do Bleach Kyokai Heiato Taiketsu, que meu Deus do céu, esse nome é muito grande, mas vocês sabem qual que é que eu já trouxe vídeo para o canal. E enfim, de qualquer forma pessoal, esse jogo, ele até que é legalzinho, mas ele é aquele sistema clássico de você upar corzinha, fazer isso, fazer aquilo, poder total, personagem, sumo, dinheiro e essas coisas assim. E recomendo esse jogo aqui, caso você queira jogar casualmente, ele não é aquele jogo assim que você, ai meu Deus, eu tenho que tryhardar nele. Não recomendo tryhardar nele, ainda mais por ser um jogo chinês. Você não vai gastar dinheiro assim, não gasta dinheiro em jogo chinês, como eu sempre recomendo para vocês não gastarem dinheiro em jogo chinês. Porque além de ser um dinheiro jogado fora, as vezes o servidor pode pegar e morrer do nada e você jogou o dinheiro fora, certo? Mas de qualquer forma, eu não quero falar sobre isso aqui, eu quero só mostrar a gameplay para vocês. Tem muita coisa que eu vou precisar fazer um... Filha da p***! Cara, esse motoqueiro é um desgraçado! Mas enfim, tem muita coisa que eu preciso falar para vocês sobre esse jogo, mas não dá para falar agora. Não dá para falar agora sobre essas coisas, porque tenho que upar muito ainda. Esse tipo de jogo, ele só vai liberando coisa conforme você upa. E enquanto você tiver level baixo, você não tem nem 15% do jogo liberado para você poder fazer as coisas. E é complicado. Mas é claro que antes de mostrar a gameplay, vamos mostrar o sumus, que é o que vocês querem ver, né? Os sumus consistem em dois estilos, o sumo mais bostinha e o sumo mais legalzinho, que é esse aqui amarelinho. E esse aqui da cartinha azul é o mais porcariazinha. Mas você pode conseguir uns personagens SSR nele, tá vendo? Esses são os personagens SSR, esses são os SRs, esses são os Rs e esse aqui é só miscelâneas, né? Para você poder continuar upando as estrelas do seu personagem e por aí vai. Coisa padrão de jogo chinês, né? Ah, eu esqueci de mostrar aqui o gacha dos personagens aqui, daí da cartinha foda, né? Esses são os personagens aqui da cartinha massa, massa legal de bom. Temos aqui Midoriya, Bakugo, Todoroki e os outros, né? Que os outros praticamente não interessam, a não ser que você goste de peito, daí tem essa daqui, né? Ficando assim aqui nos peitão. Mas, né, todo mundo só vai querer os três primeiros. O Bakugo, por sinal, é muito bom, ele dá tech-all. No tutorial mostra isso. Temos aqui a Midnight também, ó o Midnight. Temos também a Menina Sapinho, que todo mundo quer a Menina Sapinho, porque, né? Linguinha grande peitão. E temos aqui a Jiro também, que é minha favorita. Eu queria tirar a Jiro, mas todo jogo chinês, quando eu quero tirar alguém, não vem. Esse que é o problema. Daí tem os personagens R também, que são as porcaria. E o que só interessa é ser R pra cima. Se você quiser ter uma conta boa, SR pra cima é aquele esquema que você vai precisar ter. É o must-have dos games chineses, sabe? SR pra cima é o must-have da parada. Você tem que ter, se você não tiver, você não vai conseguir nada nesse jogo. Porque uma hora ele vai ficar tão absurdo, que o seu power total não vai ser o suficiente. Você vai precisar de SSR. De muitos, e muitos equipamentos também. Mas então, essa é a gameplay do jogo. Como vocês podem ver, é aquele mesmo esquema de gameplay do jogo do One Punch Man. Do próprio jogo do Bleach. Do jogo do The King of Fighters 98 Online. No qual você entra numa missão e os personagens fazem tudo sozinho. E se você quiser fazer alguma coisa, é só tirar a opção de skill automática. E é isso aí. Eu vou fazer vídeos mais detalhados dele no futuro. Mas primeiro eu preciso tentar pegar um bom nível. Pelo menos pra ter liberado todas as opçõezinhas do lobby. Pra poder mostrar pra vocês, né? Porque tem muita coisa. Jogos chinês sempre inventam uma opçãozinha nova. Sempre. Tem um negocinho ali. Vamos triturar ele pra, sei lá. Primeiro você pode refinar o equipamento. No rank 15 você pode aumentar a raridade do equipamento. No rank 20 você pode fazer não sei o que com equipamento. É um negócio muito doido esses jogos chineses, cara. Mas enfim. Vale lembrar também que a Co-App está distribuindo códigos pra todo mundo que instalar e jogar esse My Hero Academia. No código vem uma carta de sumo pro sumo bonzão e pro sumo mais porcariazinha. Tem uns frascos pra você aumentar o level do personagem, que são frascos de XP. E tem também umas geminhas aí pra você poder, né? No futuro comprar aí mais cartinha pra fazer multis. Mas enfim, vamos fazer aqui mais uma fasezinha. Tancou foda, hein? Tancou foda, hein? Tancou foda, né? Tancou foda. Um pouco o ataque. Mata a healer. Mata a healer. A healer. Ataca a healer. Não quero saber. Não, esse não é o healer. Ih, vai tomar. Olha, Zamasso da vida. Mandou uns Blade Hand ali. Ih, morreu. Quando você termina a missão com um especial, ele fala... É legal, é legal. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? A gente ganhou um envelopezinho pro Gacha marromeno, sabe? Aí sempre, como todo jogo chinês, você tem as missões. Conforme você junta as estrelas, fazendo todas as missões três estrelas, você tem caixinha pra abrir. E essas caixinhas dão coisas. E padrão, né? Coisa básica de sempre. Tem uns minigames pelo mapa no qual você tem que acertar qual a resposta que o personagem quer ouvir. Daí você ganha, geralmente, a peça do personagem e blá, blá, blá. E é isso aí, pessoal. Esse é o jogo de My Hero Academia que acabou de sair no Coep. O jogo chinês de My Hero Academia. Se você já conhece esse tipo de jogo e gosta, cara, tá aí. Esse é um jogo pra você. Se você não gosta, passa longe. Espera aquele outro jogo lá, chinês, que parece jogo de console e seja feliz jogando aquilo lá que parece muito mais legal. Não que esse seja ruim, não. Até que é legalzinho. Mas convenhamos que aquele outro é mais action, RPG e tudo mais, né? E de qualquer forma, pessoal, aqui o rolo, o link pra baixar o jogo vai estar na descrição. Caso você não saiba o que é o Coep, vou deixar um tutorialzinho também na descrição, não. Nos comentários fixados o que é um Coep. Vou deixar nos comentários fixados o tutorial pro Coep, se você não sabe. Vou deixar nos comentários fixados o link pra baixar o jogo e... Seja como for, se você for jogar, tenha uma boa jogatina. Eu vou fazer um vídeo no futuro disso aqui, porque, né, pelo visto, todo mundo chegou no meu canal através de uma review do Smash Rising. Então, vamos ver se esse aqui consegue substituir o Smash Rising, porque, pelo amor de Deus, não sei qual que vai ser o pior na review. Mas, de qualquer forma, vamos esperar até lá, né? Então, aqui é o rolo. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui!